Oi, oi, oi! O programa Top Show hoje está aqui em Belo Horizonte. Nós estamos no espaço Manhattan, onde acontece os 15 anos da linda Gabriele. Uma festa preparada com muito amor pelo papai Wenderson e a mamãe Cristiane. E olha, tá um luxo puro. Olha só como é que eu tô e eu convido você pra vir comigo. Gente, pensa numa festa chique, glamurosa e maravilhosa. E eu estou ao lado dela, que é responsável por isso. Eu estou falando com Patrícia Chicarini, ela que é da empresa, fazendo a festa e responsável por essa decoração que tá assim, divina, tá? Parabéns. Vamos falar da decoração que foi usada? Você conversou aqui comigo, Patrícia, sobre a decoração mista. Exatamente isso, Andréia. Hoje, a nossa cliente, ela optou pela decoração mista. O que é a decoração mista? É uma decoração que nós trabalhamos um pouco das flores permanentes e um pouco das flores mistas. E aqui nesse salão, nossa empresa, eu quero falar um pouco do que a gente fez aqui. Nós trabalhamos todo o layout do salão. Nós pegamos o salão, a mobília hoje é do salão, mas tudo que foi feito aqui foi nós que criamos. Mas a nossa empresa, nós temos da mobília a toda decoração e todo vasilhão. Patrícia, então você chegou no espaço, olhou, você cria tudo e tem todo o material pra isso? Eu tenho todo o material pra isso. Eu tenho vários tipos de mesa de bolo, vários tipos de bandejas, vários tipos de arranjos da cor que a cliente desejar. E outra coisa, a gente trabalha também com a decoração toda natural. Então a gente se adequa ao que o cliente quer. Ótimo. Falou pra vocês. Patrícia, parabéns. Patrícia, tá um luxo, linda. Obrigada, gente. Agora eu estou aqui com ela, Flavinha Amorim. Gente, ela que tá dando um show, responsável pelo buffet, pelo cerimonial. Como é que foi organizar essa linda festa que tá assim, um espetáculo, Flavinha? Ai, gente, foi um prazer. Eu amo debutante, amo noivas. Nós somos uma empresa de cerimonial, buffet, assessoria completa. Hoje eu estou atuando também como mestre de cerimônia. Uau! Amo debutante, eu sonho junto com elas. É assim, é minha praia. Amo noiva, mas a minha paixão no coração é debutante. E a festa tá linda, super organizada. Parabéns. A sua equipe de quantas pessoas nós estamos aqui? Ai, eu tô com staff hoje de umas 40 pessoas em total. Isso, umas 40 pessoas. Detalhe, gente, não cobro pra alimentar staff, tá? Boa! Todo buffet cobra pra alimentar staff, eu não cobro. Staff é por minha conta. Que bacana, que bacana. Flavinha, eu queria agradecer o seu carinho, parabenizar, porque a festa tá linda e daqui a pouquinho tem mais surpresas aí. Tem mais, tem muita coisa gostosa aí. Segura o estômago, a gente não come tudo de uma vez. Tem muita coisa gostosa ainda. Tá chegando. Obrigada. E agora eu tô com eles, os pais da nossa aniversariante, dessa princesa linda, né? Que é a Gabriele. O Enderson Barbosa e Cristiane Araújo. O Enderson, como é que tá o coração? É... tá... emocionadíssimo, né? Palpitando de montão. A gente tá super feliz. É... tudo correndo super bem, graças a Deus. É... foi tudo feito, assim, com muito empenho, muito carinho, né? Pra que essa noite acontecesse. A noite da Gabriele. Mamãe, vamos falar. Como é que é, né? Os preparativos, como que tudo aconteceu. Cada visita, cada escolha. A mãe brilha junto com a filha, né? Ah, com certeza. Nossa, é muito legal. É muito emocionante poder escolher cada detalhe com ela. É muito legal mesmo. Foi essa parceria? Você estava lá em todos os momentos? Sim, todos. Tá feliz hoje? Muito. Tá realizada? Sim. Emocionada? Muito. Falou pra vocês os pais da Gabriele. Agora estou ao lado dele, Israel Lino. Ele que é coreógrafo e ele traz uma novidade. A gente chama de valsa maluca. Me explica como é que é isso. Então, as deputantes, noivos, eles estão optando por não fazer aquela valsa comum, aquela valsa tradicional. Eles pegam e se inovam na dança, no jeito de dançar com música diferente. É do gosto do cliente, né? Do gosto. Alguns preferem dançar mais pop, outros axé. E vira uma bagunça, mas é uma bagunça organizada e bem divertida. E coreografada. Bem coreografada. Tem que ser bonito, né? Porque é uma noite pra brilhar. Claro. Então a gente faz pra ser bem sincronizado. E eles têm oportunidade até mesmo de dançar coisas que talvez no dia a dia a pessoa não tem tanto costume e acaba assimilando esse novo, como é um hobby de vida. Olha, parabéns pelo trabalho, viu? E muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Olha, precisa de animação, alegria e vida numa festa. É com eles, né? Da Camaleon. Eu tô aqui com o Bianco Luíde. Vamos falar desse trabalho de vocês, que é sensacional. Então, boa noite a todos. O nosso trabalho consiste em interatividade, né? Interagir com os convidados desde o começo da festa até o final. Trazendo alegria, trazendo harmonia. Tudo de bom que o convidado merece. Não só o convidado, mas a contratante também. E hoje aqui tá um sucesso, né? Vocês começaram lá na entrada, vieram pra cá, depois aquela homenagem emocionante. Sim, nós começamos com os personagens de recepção, né, do evento. Nós vivemos o evento todo com momentos. A cada momento que o evento vai passando, nós vamos entrando com uma interação, pra que os convidados não percam nenhum momento da festa. É isso aí. Falou pra vocês, Bianco. E agora eu estou ao lado dela, a princesa, a bela, a estrela dessa noite. Gabrieli, Gabrieli, como é que você tá se sentindo nesse momento? Uma pessoa muito realizada, muito feliz, de estar com as pessoas que eu amo, de estar com os meus pais, que tornaram esse sonho impossível. Tô brincando. Tô surtando, muito. Tô brincando. Gabrieli, por que azul? Eu amo azul, ela tá linda, divina. Na verdade, isso vem de muito tempo atrás, na minha festa de cinco anos, eu quis a Cinderela e eu quis, depois de dez anos, colocar isso de volta, essa magia, essa coisa. E tá linda, tá uma princesa, tá uma verdadeira princesa. Parabéns e que o Papai do Céu te abençoe. Amém. Muito obrigada, gente, por tudo. É a nossa princesa, Gabrieli. E o nosso programa Top Show vai ficando por aqui, nessa mega festa que foi os 15 anos da linda Gabriela. Obrigada, papai, obrigada, mamãe. E a gente continua nesse ritmo e com essa energia. E o nosso programa Top Show vai ficando por aqui. Até mais. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri